Abertura 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 É sobre ser amigo e também tem morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode entender qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu preciso mesmo e presente e sim a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Que assim sobre cada um convite o sorriso assim compartilhar Também não é sobrecorrer muito tempo pra ter ensino e mais Qualquer um mundo que se espera na vida já ficou bacalhado Segura teu filho em cor Sorria e abraça os teus pais e vejo que estão aqui É a vida é tentada pra ser E a vida é só passageiro pra dizer pra ti Não é sobre vida Maria 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 Estar aqui Não é sobre as lucas Que o Senhor me deu Pra aprender isso aqui É sobre saber Que o Senhor Não é em mim Pra mim Você é meu pai Meu papinho Meu ela, meu guerreiro O meu amigo está sempre aqui Por isso, Ricardo Você é o melhor Alguém Que nunca se diz Vai, vai, vai 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 Encerrando este momento em que Sara Eve, Ana Marcia, Paula Edson, Luiz Cláudio Sob a direção da professora Jéssica Representam todos os nossos alunos Eu também Em nome de todos os professores e funcionários do Yuba Deixo aqui a minha homenagem A todos os pais Principalmente Aqueles que já nos deixaram Mas que garantiram Com seus exemplos e com seu amor A formação do caráter de seus filhos Meus alunos A razão de existir Do Yuba Amém Ou